O programa de hoje, vamos lá, como é que fala, qual é a palavra, qual é a palavra, vamos ver, vou trocar isso aqui, fiz o primeiro que é, só lá, agora, muito religiosa ela, é, maravilhoso, ponto para as meninas, agora, eu sou generoso, o que é isso, doida, boa, doida, já sabe outra, vai, aí, vai lá, cadê você representando o povo do Whisky, representando o time do Whisky, meu Deus, fase, ae, ponto para os indefinidos, esse foi o meu inglês, se, agora é esse do Raul ali, vai lá, vai lá Vini, vai lá, que que é isso? Ai moço, olha, existe sofa, olha, tinha que representar, agora, sofa, que língua vocês querem, vocês querem alemão? Alemão, põe alemão, nossa, é o B1D, tem, que que é isso, B1D, o Lombardi, C, que que é C, D, é semente, é semente em inglês, não, mas peraí, cadê a minha palavra, nossa, tá uma briga aqui, todo mundo, podemos fazer uma alemão também, não, ó, aqui, ó, em português, ó, o que que é isso, que eu já não sei mais, deve ter alguma palavra em inglês, que significa, seofa, seofa, seofa é o que? Eita, eu não tenho composição com o Calvário por vocês, não é, ah, ah, quer ir lá, agora? É o que? É o que? É o I, 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 olha, vou, a gente olha, tem alemão, a gente olha, a gente já chegou aqui, a conclusão que essas palavras cultas não valem, eu ganhei. Aqui nós temos outras, Standard Deviation, desvio padrão, da estatística. O pessoal do meio científico. Como que fala isso? Standard Deviation, desvio padrão. Olha, tá. Mas essa ideia foi desse doutor, gente, olha só. Olha, parabéns.